Meu Deus do céu, gente, que catado, hein? Que catado, que time o Rogério colocou em campo? Léo Pelé, Diego Costa, Igor Gomes. Vamos ver se a gente consegue achar um bendito golzinho aí pra ganhar, né? Um time que não chuta gol, o jogo tá aí no intervalo, tá? O time não chuta gol, o time não cria oportunidades sem ser em bola alçada na área. É uma várzea pura, gente, é uma várzea pura o time do São Paulo, né? Vamos torcer pro São Paulo conseguir um golzinho aí nesse segundo tempo e ganhar, nem que for de 1x0, porque é importantíssima a vitória, mas, olha, ganhando, empatando, perdendo, o São Paulo tá um catado, gente. Um time totalmente despreparado. Tô até medo quando chegar os clássicos, o São Paulo com esse catado que a gente tá vendo em campo. E detalhe, tá? Pequeno detalhe aqui. O time do Santo André, que entrou em campo hoje, está com vários reservas. Um time totalmente mesclado, misto do Santo André, e mesmo assim o São Paulo não tá conseguindo fazer um gol, né? Vamos torcer no primeiro tempo, no segundo tempo a gente conseguir algum gol. Rogério fazer algumas alterações, porque, olha, a gente tenta defender o trabalho dele, mas o trabalho dele tá ruim também, cair entre nós, hein? Tá perdidinho o Léo de lateral de novo. É uma várzea completa, tá? Lembrando que acabou o jogo, a gente tem um pós-jogo lá no canal Jovem Tricolor, e, mais pra frente, a entrevista coletiva do Rogério no Jovem Esportes, tá bom? Tamo junto, é nóis. Salve, salve, o Tricolor Paulista. Forte abraço, e o que resta a nós é torcer pra sair um gol aí e ganhar nesse fone de 1x0. Mas tá sofrível demais ver jogo do São Paulo, né? Tamo junto, forte abraço. Tchau.